Bom, para apresentar o nosso palestrante, primeiro quero chamá-lo aqui à mesa, é o professor Dr. Padre José Luiz Lima de Mendonça. Salve, padre. Bom, farei a apresentação, mas não só uma nota. Este nosso evento, que é a aula Magna, está sendo acompanhado como uma atividade do nosso curso de filosofia de Lorena. Então, eles estão acompanhando aqui, remotamente. O curso de filosofia tem com o coordenador professor Iné. Aqui eu falei de várias ordens religiosas, como também da diocese. Essa configuração também existe lá em Lorena, no curso de filosofia. Onde nós temos, além dos salesianos, ordens religiosas e também a própria diocese de Lorena. Então, acolho, duas boas-vindas, também ao professor Iné, aos demais professores e também aos estudantes. Bom, professor José Luiz, Luiz com S, e não com Z. Não, com Z é um poeta que deu uma confusão nisso, com Z é do padre Luiz Alves de Lima. Aqui é uma presença muito significativa para nós. Além do padre José Luiz, como salesiano, como sacerdote, como professor. E a experiência que me tem em Roma. Como vocês todos sabem, nós temos a filiação com a Pontifícia Salesiana de Roma. É uma filiação que vem de longa as datas. Tanto que a nossa certificação aqui é dupla. É pelo Ministério da Educação, o MEC, onde nós temos hoje nota máxima, o curso de etiologia, e também uma validação que foi pela Pontifícia Salesiana. Então, com reconhecimento do Pontifício, reconhecimento do Público Vaticano. E recentemente, nós tivemos, nós renovamos essa filiação. E foi para o Pontifício, e por conta de um novo trajeto, foi inclusive para o Dicastério da Educação da Fé, onde há uma chancela dessa filiação. Então, o padre José Luiz, ele é professor de Roma, de duas clássicas. Então, ele vem aqui conosco, pudemos experimentar com essa aula magna, para iniciarmos o curso de etiologia. E, ao mesmo tempo, além, como eu falei, da presença e da aula, fortifica ainda mais essa nossa parceria com a Pontifícia Salesiana de Roma, tendo, então, a presença do padre José Luiz Guilherme de Mendoza, que é que eu apresento rapidamente a sua formação acadêmica. Então, ele é doutor em Letras Cristãs e Clássicas, pela Universidade Pontifícia Salesiana, que é a UPS, de Roma. Ele é professor adjunto, então, da UPS, da mesma instituição com a qual ele se formou. E, hoje, ele ocupa a cadeira de didática e composição da língua latina, junto à Faculdade de Letras Cristãs e Clássicas, do Pontifício Instituto Alciores Latinitas, da mesma universidade. E, a cara que falou de algum curso aqui de extensão, curso livre, no próximo ano, nós vamos oferecer, aqui no Rio 11, coordenado pelo padre José Luiz, um curso chamado de latim vivo, que é uma modalidade que existe lá na Pontifícia Salesiana de Roma. O que é que é o latim? É uma expressão da língua latina, uma expressão. Como se faz o curso de inglês, de espanhol, de francês, onde só se para aquela língua. Então, nós teremos, terão, a gente está ainda conversando sobre os dias, serão 15 ou 20 dias, em que este curso será diretamente, então, como inerção de língua latina. Então, estava começando o padre Paulo, que eu tenho nos explicando. As orações, a celebração, a gente faz aulas tudo em latim, tudo em latim. Então, claro, com tantas áreas de conhecimento, se aproximam muito mais. Então, queremos difundir bastante. O pessoal do direito da mãe, que não utiliza tanto, claro. O professor Elzelema, a liturgia, o professor da base, o professor do Instituto, e de outras várias áreas da teologia, que se apropriam diretamente da língua latina, e que o padre Arcos conduziu. Bom, o padre José Luiz Lima, de Mendonça, irá, então, proferir esta conferência, esta aula magra, com o tema importante, os estudos clássicos para a teologia contemporânea. Não há dúvida para nós, no campo da filosofia, no campo da teologia, que os estudos clássicos não somente são fontes, uma fonte para aquilo que nós estudamos. Porque nós bem sabemos que toda fonte, ela é aquilo que é um documento, e a fonte é aquilo que dá total bagagem para nós estudarmos o objeto de uma ciência. Mas, acima de tudo, os estudos clássicos também revelam uma experiência, um modo de fazer, ainda mais no nosso campo teológico. Então, quanto tem importância, a importância de tudo isso para os estudos contemporâneos. Não à toa o Conselho Vaticano II, não só o Conselho Vaticano II, mas estudando, lendo, inclusive, alguns documentos nossos, nos seguintes, a necessidade. E, às vezes, nós falamos, assim, de retorno aos clássicos. Retorno para entender como, olha, lá ficou, e, em algum momento, nós vamos ao encontro. Mas não é somente isso. Mas os estudos clássicos são estudos tão necessários para a nossa formação acadêmica, quanto também espiritual. Eles revelam dentro de uma cultura, dentro de um espírito, dentro de uma linguagem, também no próprio mistério. E sabemos do ganho. Então, novamente, Padre José Luiz, muito obrigado pela sua presença. Então, nós teremos, em média, que, às vezes, a gente planeja uma coisa, mas o tempo também é nosso. Então, Padre, fique à vontade para o final, que eu abro aqui, para o diálogo, com todos vocês. E, tem que controlar o tempo, que eu abro aqui. que eu abro aqui, que eu abro aqui, e que eu abro aqui. E, assim, não sei. Obrigado, Antônio. Obrigado a todos vocês, pelas palavras que eu não mereço mais. Obrigado. Eu poderia fazer essa palestra em latim, mas, porque eu gosto de latim, eu amo latim, vou explicar para vocês a importância disso, mas vou fazer em português, porque é importante também que nós sejamos entendidos. É o mais importante. Então, vamos ver se os slides estão prontos. E, ali, a gente começa. O nosso argumento é sobre a importância dos estudos clássicos para a teologia contemporânea, desafios e perspectivas. Vamos iniciar. Pode colocar? Já. Sim, passa, mas coloca... Aperta a discípula. Ah, é... Isso, muito bem. Estou querendo ver como eles estão vendo. Então, votação dos estudos clássicos, desafios e perspectivas. Bem, a temática a ser desenvolvida nessa aula magna, além de complexa, é muito instigante para a qualidade. Pois o verso onde nasceu a teologia, sem mencionar a filosofia, que é em anterior, é exatamente o da cultura clássica, grega, no primeiro momento, e latina, no decorrer dos séculos. Ora, falar da importância desses estudos para a teologia contemporânea é mostrar como a cultura greco-romana influenciou e influencia o nosso modo de ver e pensar o mundo que nos circunda. Nesses tempos, para uma melhor compreensão do nosso tema, o dividimos em quatro partes, a saber, sobre o que entendemos com os estudos clássicos, a atualidade dos estudos clássicos em âmbito teológico, qual a importância de uma formação humanística para os eclesiásticos e quais as mais perspectivas futuras das disciplinas humanísticas. Sobre o que entendemos com os estudos clássicos. o termo clássico na contemporaneidade tem muitas acepções significativas, o que torna necessário, inicialmente, para continuar com a nossa conversa, darmos uma definição daquilo que se entende com a palavra clássico. Aulogérico, escritório romano do século II, entendia a terminologia clássicos escritor como autor de primeira claridade. O projeto é o primeiro a utilizar esta palavra em âmbito literário. O adjetivo clássicos, clássico é clássico, adjetivo da primeira classe, se incidindo na gramática latina, contrapõe multirealidades em si opostas a agumídes clássicos e agumídes proletários. Quanto à oposição entre clássicos e proletários. Agumídes clássicos, isto é, o soldado pertence às classes, do latim classes, classes, ordem, organização, insta, catálogo, eram militar de alta patente na divisão social romana que fazia parte das centúrias. Divisões sociais encamadas com base nos rendimentos... pensais e na posse da matéria. Então, era orientar de alta patente na divisão social romana que fazia parte da aceitura de divisões sociais encamadas com base nos movimentos pensais e na posse da propriedade fundada, do latim das propriedades reais. Cinco eram as classes romanas e abaixo delas estava a casta dos infraclaces, isto é, aqueles que estão abaixo da classe, aqueles que não pertencem às classes. Ou seja, dos sem classes. nesta última categoria se encontravam milhas proletários, um soldado raso, um plebeu, um proletário que não consumia outros bens materiais a não ser a sua própria. Pois, essa divisão entre milhas clássicas e milhas proletárias é reciclificada por Karl Marx, como nós sabemos sobre a prisão de classe, etc, etc. Bem, o uso literário dado a palavra clássicos, orgérico, compõe de fato duas realidades extremamente importantes na cultura romana. Duas realidades importantes na cultura romana, o ósion e o negócio. O ósion, ou melhor, a atividade intelectual é o privilégio patrício. Já o negócio, ou seja, não o ósion os afazeres, representava atividades práticas que vão desde o trabalho manual à carreira política e à burocracia. Tudo isso é entendido no mundo humano como negócio. Fazer política era negócio também. O estudo sério profundo das questões humanas só poderia ser profícuo e criativo através do uso do tempo livre. Ósion, o ósion, portanto, não significa a ausência de atividades, mas a ausência de atividades normais e práticas que profecia o funcionamento ativo e criativo da mente humana, um tempo totalmente dedicado à atividade criadora. É importante se alimentar para a sociedade humana, seria impossível gozar de tempo livre para a criação intelectual, pois isso era a planagem apenas dos homens clássicos, ou seja, dos homens que pertencem às classes. A tecnologia clássica passou a fazer parte da nossa cotidianidade, originando de um uso muito largo nas línguas românicas ou neolatinas. Por exemplo, nós dizemos ainda hoje viajar de primeira classe, ou mesmo dizemos também uma pessoa de quinta categoria. Essa última expressão vem também da cultura romântica, dos tempos, com o passar do tempo, passaram quinta classe, anulando dessa forma seu valor. O orador Cícero usa essa expressão como aprejorativa. Cícero usa em uma das suas orações essa expressão. Via, quim, 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 homem, de quinta categoria. A palavra das clássicos, o vim, tem em seu campo semântico o significado de ordem, no latim ordo, ordem, isso é ordo, misse. quem tiveram nesse sentido, quem tiveram o contrário do ordo, preferiu utilizar a palavra ordo para indicar na seleção de escritores notáveis que fazem parte da formação acadêmica ordinária, formação escolar, básica. Nos nossos dias, essa palavra é utilizada para indicar uma seleção de atitudes importantes que representam o núcleo da cultura antiga, no nosso caso, da cultura greco-romana, da qual brotaram os primeiros e maiores mais frutos do cristianismo cimental e oriental. Portanto, para bem didáticos, quando falamos de escritos clássicos, falamos das produções liberais de autores gregos e romanos, cristãos ou não, que serviram de modelo cultural para a formação daquilo que se entende por cultura ocidental entre os séculos IV, ou Vítico antes de Cristo até o século VI depois de Cristo, que é, como se contém hoje, o fim da era clássica. É necessário fazer uma reflexão ulterior, pois a expressão estudos clássicos, a meu ver, é incompleta e não faz jus a verdadeira essência das literaturas gregas e latinas. Pessoalmente, ao invés de utilizar termos estudos clássicos, eu tenho estudos humanísticos ou humanidades e explico-lhes o porquê. A formação cultural do Ocidente é fruto do pensamento filosófico greco-romano em simbiose com as várias culturas que povoavam a Europa desde há muito tempo, forjando uma cultura escrita, transmitida através de textos em Alistina em grego, com destaque para a língua latina, que serviu de veículo de comunicação e transmissão dos textos escritos em grego durante todo o Medioeco, passando pelo renascimento até a formação dos Estados nacionais do século XIX. Tais textos constituem o núcleo da literatura antiga, uma literatura surgênese, que deve ser entendida como construção de uma identidade cultural com a mediação do cristianismo, que funciona como é entre a produção intelectual humana e a mensagem do evangelho. Sabe-se que a identidade de uma literatura é a soma dos fatores culturais da sociedade que a produz, resultando em uma tomada de consciência social e individual do ser aqui, no sentido traçado por Heidegger. Cada povo, assim, vê nas suas letras, ou seja, na sua literatura, sua própria realidade existencial. No encanto, não basta uma literatura nacional para que esse processo de tomada de consciência seja performado integralmente. É mistério também que o nosso modo de ver o mundo seja confrontado com outros, a fim de que, através dessa confrontação, nasça uma síntese e, a partir dela, a consciência de si. No ojo do processo de inculturação do evangelho, em sérios dos primeiros séculos da época cristã, se encontram as culturas e as línguas literaturas latinas e gregas, que influenciarão todo o aparelho institucional da igreja. A teologia, os nomes, a moral, a história, o direito e a liturgia. A peculiaridade das literaturas gregas e latinas estão justamente no impacto de que pertencem ao patrimônio intelectual universal. Estão além das fronteiras nacionais, formando, desse modo, um saber sequer válido e abrangente que está à base do extrato cultural, sociocultural do Ocidente. Por sua pretensão de universalidade, nesta mesma literatura, por autonomia, pode ser também descreita como estudos humanísticos, ou humanidade. Acredito que essa administratura seja mais apropriada para definir o patrimônio cultural escrito dos povos em questão, porque esclarece de maneira cabal o seu objeto de atenção, cruzendo de suas reflexões, o homem e as suas ações. São inúmeros os exemplos oferecidos pela literatura grega e latina sobre o ser humano e a sua dignidade. Os ofereço os dois. O primeiro é do diálogo entre o rei Priam e o guerreiro Aquiles na Ibirna. De Almeida. Quando o Priam vai até o Teres Aquiles em seu acampamento pedir o corpo do vilheitor morto pelo herói, uma das cenas mais importantes da obra, depois do beijo de saudação, o rei de Troia vai até o acampamento inimigo para pedir o corpo do próprio filho. Que coragem! O velho rei recorda ao guerreiro Deus, Aquiles, que também ele tem um pai, mas que ao contrário dele, o pai de Aquiles vai ter o privilégio de se putar o filho de acordo com as tradições. Esse presente que Aquiles tinha junto lembrando-se do próprio pai e assim prossegue o narrador. Mas quando o Divino Aquiles se satisfei de tanto chorar e a saudade partir do seu coração e dos seus membros, então ele se levantou de sua cadeira e ergueu o ancião-primo pela mão, sentindo compaixão por sua cabeça pisária e sua barba pisária e ele falou dirigindo-lhe estas breves palavras. Ah, pobre homem, certamente o senhor teve de suportar muitas aflições em sua mão. Como pode ter a coragem de ir sozinho na luz dos dedos para olhar nos meus olhos eu que matei tantos de seus maravilhosos e verdade seu coração é inferno. Mas bem, sente-se numa cadeira e apesar do nosso corrente, nossas angústias se aquietarão em nossos corações, pois não há nada a se ganhar com a plurilamentação, porque esta é a cena que os deuses reservaram aos miseráveis maltais. Nós devemos viver na dor enquanto eles empadecem tristezas. Diante da dor e da angústia do pai não há mais como falar de inimigos, não há um vilão ou um possível, mas dois homens que sentem as mesmas dores e têm compaixão do outro. é na reciprocidade da condição humana que Priam e Aquiles em línguos de guerra lembram-se daquilo que os umem. Os dois são homens, são seres humanos, têm a mesma dignidade. Deixando de lado as aléticas, as divisões e a concorrência, demonstram grande compaixão e entendimento, choram, dão-se as mãos, me enviam com o corpo do outro, entregam-se à caridade recíproca, é o evento mais subido da condição humana. É disso que falamos quando falamos dos clássicos. O outro exemplo que Lisboa vem do famoso diálogo de Terência do século IV, a comediada do povo humano, do seu teatro punidor de si mesmo, grego, que Terência imitava os gregos por contaminação, é o tom que o argumento, o punidor de si mesmo. Como punição, por ter impedido o casamento do próprio filho, Menendeno, o rico ancião, obriga-se a trabalhar todos os dias, desde a manhã até o final do dia, em seu campo, com um sinal de arrependimento e contrissão. Um vizinho, creme-se, vendo Menendeno dominar sua saúde naquele trabalho forçado e desumano, tenta convencê-lo a abandonar aquele tipo de peritência e a se reaproximar do fim. Ao que Menendeno, sentindo sua privacidade invadida e ameaçada, responde, que é tão desocupado que te preocupa com as coisas abeias que não te dizem respeito? Retrúbica, homo nozum, humani miinga, ame alieno bruto, sou um homem e nada do que eu amo me é estranho. Nas palavras de cremas, ressoa o grito do mundo humano, o cerne da sua a descoberta daquilo que nos aproxima nos faz dizer que pertencemos a uma mesma humanidade, que somos semelhantes e que por este motivo nos importamos uns com os outros. Nesses dois exemplos, vemos o centro da reflexão da literatura latina e as suas vicissitudes. atualidade dos cultos clássicos e antropiológicos. O tesouro do mundo clássico desde os primeiros séculos da época cristã foi a base sobre a qual esse tesouro aqui eu acabei de falar. Foi a base sobre a qual o elogério floresceu e, consequentemente, fundamento da formação da história cristiana e a igreja de uma reflexão teológica em todas as suas cidades. Tal realidade foi sublinhada de maneira da igreja pelo Papa João XXIII. Na Constituição Apostolica e Heron Sapiens, publicada no dia 22 de fevereiro de 1962, no dia da Cárpula de São Pedro, às vésperas do Conselho Vaticano II, sob o altar da Cárpula na Basílica de São Pedro e no Vaticano, com a qual o Papa quis dar luz do importante e da sensação dos clássicos na formação sacerdotal. João XXIII define o patrimônio cultural grego e latino em relação à mensagem do Evangelho dos seguintes temas. Eu leio em latim, ali vocês têm a tradução em português. Esse texto não está para dentro de português. Se alguém quisesse que ainda está traduzindo em português, quais são Moisés e escrevendo na Cine. Vétero sapientia, ingreporum romanorum que inclusa literis, que tende claríssimo antipólogo a doutrina quase que não pronuncia agora a súbita venda evangélicos e veritais. Então, vídeos dele, graças à disciplina que era árvita etomogista, dominato, atreveducto, generos humanos, anunciado em eternos. A sabedoria, um dos melhores autores da Antiguação, que existe nas literaturas grego e romana, bem como os seus cedivernos escritos, devem ser considerados como anunciadores dos autores da verdade evangélica. O Filho de Deus, Mestre e Juiz de doutrina e de graça, luz e guia do gênero humano, anunciou o destino. São Vasinho e Magno, no seu famoso discurso aos jovens, e, em seguida, seus sobrinhos, fala sobre a importância de uma formação clássica que siga como propede para os estudos teológicos. Ele diz, depois de termos sido iniciados previamente em autores de fora, em os atores clássicos gregos, então, com os ensinamentos sagrados e secretos. como aqueles acostumados a ver no sol, na água, da mesma forma voltaremos à vista diretamente para a luz. Estudar os autores sagrados, dar um vazamento para estudar os autores sagrados, a sagrada que foi, inclusive. Vasinho não se limita apenas em dizer que é importante estudar os textos profanos, mas em si, inclusive, a produtos dele. e aqui, não se limita toda a percepção? Não. Então, eu vou te fazer. Primeiramente, então, como os textos dos poetas, a que comecemos daqui, vistos em relação às palavras, em toda língua a poesia é difícil, a poesia é difícil, a poesia é difícil de reflexão e a nitidão para ser entendida. Então, ela é diversa em relação às palavras. Não deem atenção para eles, se é das coisas. Mas, quando mostrar para vocês ações ou palavras dos bons homens, deve-se amá-los e deslejados. E, o quanto possível, tentar desse modo. Mas, quando se voltar para a educação de homens sórdidos, deve-se fugir deles. Como os ouvintes safados, não menos do que eles mesmos dizem que eu de ser fugido dos cantos da sereia. De fato, a familiaridade com textos perversos é um caminho para as ações. Por isso, deve-se cuidar da alma com toda a guarda. Portanto, não vamos elogiar as poetas em tudo, nem quando imitam pessoas que insultam, raro, são luxuriosas ou bebermônicas, nem quando definem a felicidade por uma mesa recleta ou um canto de óculos. E, menos de tudo, prestaremos atenção quando conversam algo sobre Deus e, sobretudo, quando narram sobre muitos deles que nem sequer estão de acordo entre si. De fato, entre eles, entre esses deuses, irmão, briga o irmão, pai, confio, se há uma guerra não declarada destes com os pais, há adultéria de Deus, os amores, e ligações escancaradas, não estão encontrando os pais. Basicamente, nos diz, do que nós devemos fugir e por que devemos, por outro lado, amar-los. Sobretudo, o principal deles, o superior de todos, eles, como seus prosadores, sobretudo, quando escrevem histórias com o propósito de divertimento. Não imitaremos a arte dos oradores para a mentira, pois nem em tribunais e nem em outras ações a mentira nos é conveniente. Nós escolhemos o caminho correto e verdadeiro da vida a quem na lei é ordenado a não julgar, mas vamos acolher deles, desses escritores, aquelas passagens nas quais elogiam a virtude ou censuram a perversidade. São lindos. Como já citei, alguns são infinitos. Para a pazinha, o valor dos clássicos não é absoluto, mas essencial para a formação do coração do jovem estudioso às virtudes humanas. Afinal, como afirma São Tomás, grazia non tolita natura, certo tipo? A graça ela não tira a nossa natureza, ela não cancela a nossa natureza, mas ela perfecciona a nossa natureza. É nesse sentido que os clássicos latinos e gregos podem ser utilizados dentro de uma formação integral do ser humano. Uma formação não apenas teórica e abstrata, e aqui nós temos que lembrar a homenia do bispo, não apenas teórica e abstrata, mas real e baseada na experiência humana a essencialidade dos antigos reside exatamente naquela que é a especialidade deles, o coração humano, suas tendências e a formação e a educação do que vive. Em outras palavras, a formação às virtudes. Nesse sentido, a ideia grega é o ápice do processo civilizacional do ocidente, como afirma Peter Eger, que muitos conhecem, conhecem, e muito mais vermelhentemente, Max Holmes, dois clubiosos da civilização grega. Nenhuma sociedade ocidental chegou a alcançar minimamente a consciência civilizacional de autoformação humana, que é mais importante, como a cultura grega antiga. Um grande exemplo dessa autocultura são as tragédias gregas, qualquer primeira cultura, imitáveis em seu gênero, que serviam de modelo e referência cultural para todo o ocidente. Como vemos, a referência aos autores antigos não se limita aos escritores pagãos, pois a classe antiga pagana tem sua origem nos autores cristãos, sua origem, sua continuidade, tem sua continuidade nos autores cristãos. Não se pode, dessa feira, falar em literatura greia latina sem ter presente a contribuição dos padres da igreja, nesse processo de miscigenação e mutação cultural. Do mesmo modo, seria impossível estudar o cérebro profundo dos padres da igreja sem o conhecimento do mundo cultural que engendrou o processo de tomada de consciência do cristianismo. Impossível seria ler Clemente de Alexandria, Origines, Origines, ou mesmo Agostinho e Ambrósio sem conhecer o diálogo de Platão ou a Academia ou o Neoplatonismo. A patrística de literatura cristã antiga, como preferem alguns estudiosos, torna-se de fundamental importância para a teologia arranhada na tradição verdadeira da igreja. da pureza na fé. Portanto, um estudo rigoroso e metodológico dos autores dos primeiros séculos que possibilite ao teólogo uma mente aberta e uma capacidade de leitura da realidade, superando a teoria e a abstração, revite outra vez a teoria e a abstração, não pode prescindir do conhecimento das línguas e das literaturas gregas e latinas. Os conceitos, mas de conjar o próprio coração nas pontes da fé eclesial, que são os padres. O futuro de uma repressão teológica para além do imanitismo, aberta às mais variadas realidades inerentes na condição humana, e outras palavras do amanhã da fé eclesial, passa pela preservação e pelo conhecimento de suas origens. E viram na civilização cristã nos primeiros séculos. As disciplinas humanísticas oferecem a teologia para a compreensão da condição humana e do seu status epistemológico de ciência. Dessa feita, a inteligência da fé, mediada pelas disciplinas humanísticas, dão à ciência teológica a possibilidade de chegar a ser importante, de compreender profundamente as necessidades e os anseios mais íntimos do ser humano, tornando a mensagem do cristianismo possível de ser entendido, porque totalmente elegrada à vida, o homem não tem um grande e não apenas apegada às formas do que ele diga. Ninguém o cristianismo diga o que ele diga porque é só saber de latino ou saber de grego, mas o que quer conhecer melhor o homem, a igreja, a sua história, a sua existência. Ao teólogo, o estudo das humanidades proporciona muitos instrumentos de análise, válidos em todos os tempos e situações. Além disso, são essenciais nas intelectuais necessárias ao estudo teológico. Eu estou falando que a teologia se faz em oração, nós estou em sinalonia e acho que isso é importante de ser repetido. A formação na oração é uma formação à virtude do hábito, não hábitos. É uma coisa que a gente faz sempre, positivamente. Ele dá, esse estudo, a possibilidade de olhar até real o corpo de Deus com interpretação singular das palavras da igreja, evitando uma interpretação muito envolvida no nosso tempo, a evolução da fé. Como não lembrar de Pão Bárbara, que formulou sua teologia a partir da interpretação do Egórdio de Míster? O grande teólogo do século passado estudou-se dos padres ou Henri de Lombardo, entre outros. Todos estudaram de padres, todos estudaram de civilização antiga, todos eram peritos nessas aulas. A partir disso, desenvolveram suas teologias. Certamente, os padres da igreja encontram-se o núcleo da fé cristã, sem a pretensão de reforçar a interpretação dos seus espíritos e nem dizer o que eles não disseram. Nesse caso, os padres devem nos imitar o espírito e a ação como modelos de ações interpretativas da realidade. Antes, vai encontrar uma resposta do Fábio Airelho às drogas. Acho que o Fábio Airelho fala disso especificamente. Bem, todavia, conhecimento real de padres, e aqui passo a uma outra consideração, passa pelo domínio das línguas por ele utilizadas. Nesse caso, nós falamos o grego e o latim em especial, mas não somente, mas em especial. Infelizmente, por tantos motivos, muitas vezes ideológicas, essas línguas foram colocadas de lado, dificultando o acesso do estúdio aos textos originais e as pontes do mais que eles têm a liturgia da igreja. É mistério restabelecer no seio da teologia a cultura da palavra, a cultura da palavra, fundamento do cristianismo. Por isso, farei aqui uma breve consideração sobre o surgimento da vida monástica no ocidente como o último bastião da cultura clássica. Os monges foram, na verdade, responsáveis pela preservação e transmissão de todo o patrimônio antigo, seja grego, seja latino, e não apenas. A cultura monástica elaborou uma síntese muito elementada. que eu coloquei assim, mas era cuere deuma, ou seja, buscar Deus. No meio do caos e da promissoriedade, agora vamos imaginar o início da vida na parte, a dissolução social do império humano a partir do 15 século, 16 século, as bares e ladrões lágrimas, as ordens liberatórias, o sábio que acontecia por todos os lados do território romaníquo, dentro dele, a decadência total de honra. Nesse taos, os monstros procuravam aquilo que permanece e não muda, Deus. A missão monástica era encontrada também que leva a notícia e sequência. Deus todavia não nos deixou, não deixou os homens sem sinais de sua presença, mas abriam uma escada para que um homem pudesse seguir essa graça escritura. Ora, a procura de Deus exige a cultura da palavra, como a tema vem do 16, citando o decreto, escatologia e gramática estão intimamente conexas. Com efeito, devido precisamente à procura de Deus torna-se importância às ciências profanas. As vias rumo a linha. A procura de Deus exige a cultura da palavra faz parte do mosteiro da biblioteca que indica às vias uma palavra. Pelo mesmo motivo, ele faz parte da minha escola onde concretamente se abrem as vias. vento chama ao mosteiro o domínio de servinte e escola. Uma escola ao mosteiro do mundo do ser do Senhor. O mosteiro serve para eruditar, a formação e erudição do homem. Isto pressupõe, isto supõe, precisamente, também, uma formação cujo objetivo último é fazer com que o homem aprenda a servir a Deus. mas isto supõe, precisamente, também a formação da razão, a erudição, baseada na qual o homem aprende a perceber, por entre as palavras, a palavra. Nas bibliotecas monásticas, além da conservação dos textos sagrados e dos escritos dos padres da igreja, operou-se uma verdadeira seleção de textos antigos pagãos a serem transmitidos para a posteridade. São muitos dos textos que nós temos hoje, dos clássicos, sejam antigos que sejam greios, graças a esse trabalho. Um trabalho, também, de seleção de autores. Certamente, não foi muito recopiado do que o transmitido. A língua utilizada foi latina. Nessa época, além das traduções do grego, para o latim, os monges ocuparam-se, também, de recopiar os textos antigos. Isto demonstra, de modo conveniente, que o puerereum, ou seja, buscar Deus, só pode ser efetivo com o auxílio da palavra. Mas, enquanto eleveum, tem que se tornar o efeleveum permerbum. Procurar Deus por meio da palavra. Podemos entender a importância que teve a língua latina para a formação cultural do ocidente. É verdade que a língua e a cultura grega foram decisivas para a filosofia e a teologia dos primeiros séculos, mas, foi por meio do latino que o grego foi divulgado na Europa. Aliás, no ocidente, o redescobrimento, depois da queda do Império Romano do grego, é tardio e se pode colocar após a distribuição do Império Romano do Oriente com a queda de Constantinola em 1453, quando o Oriente vieram para a Europa, em geral, os monges queriam a grego. Aí começou-se a se difundir o ensinamento normalmente da língua grega. Então, a verdade é que a gente, o ordenã, aprendeu o grego na luta com 26 anos de idade. Além disso, a língua latina assumiu na igreja um papel fundamental na preservação da cultura, da tradição e dos homens, em todo sentido. Por isso mesmo, o Papo do Oriente reconhece nesta língua um vínculo indelébio para uma igreja universal, ou seja, uma língua negra, veículo de doutrina e de fé, garantia de pureza porque ele está num contexto fragmentado e repém dos vários relativismos como o nosso, o latim representa também um vínculo de união de toda a igreja. Nisto reside a profunda relação entre lex cremente e lex coramia. Não é por acaso que ele é língua oficial dos doutrinos mais importantes das atas oficiais do São José, do direito canônico e dos textos litúrgios. O que é a importância de uma formação humanística para os eclesiáticos? Bem, chegando ao terceiro ponto desta reflexão, eu gostaria de citar a carta apostólica Estúdio e Latinitatis de São Paulo VI, sobre a importância do latim associada a uma formação cultural robusta para os sacerdotes. Estúdio e Latinitatis anti-qualunque que ele a massima e comunica 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 Um poder que sejam, e um poder que se encontram aqui... ... Arquiteto IVUZMOLI SUCRE REGRAVIA IN NUCCE MERIDERU TODO COMENTA Começa logo dos anúncios Foi sempre uma incertezza de santos padres Que o estudo da língua latina Dois antigas fosse indissolubrido, conjugado na instituição e a formação dos jovens que se preparam ao sacerdócio. E sobre este argumento, eles emanaram importantes e graves documentos, tanto no passado quanto nos nossos tempos. Nós mesmos, na nossa receita de carta apostólica, falamos que faz parte do patrimônio cultural, que os jovens clérigos devem possuir o notável conhecimento das várias línguas. Acho que eu suprimei a língua. Mas, de maneira particular, da língua latina, especialmente para os sacerdotes de língua latina. Então, no nosso caso, nós somos professores de liturgiação contente que eu estou dizendo isso. Vivemos um tempo, no tempo das máquinas, da inteligência artificial, das facilidades, das redes neurais, do homem cibernético, das comunicações de nós, o nosso mundo é um mundo fremesivo. Em contrapartida, o estudo das línguas grega e latina, das humanidades, requer lentidão, calma, concentração. A lentidão para a reflexão, a calma para a internalização do pensamento e a concentração para a aprendizagem real. A aprendizagem real é aquela que você viu, lê no telefone, sabe, por aqueles dois minutos, e tem por discípulos, você não sabe mais. Essa é a aprendizagem ideal. Algo de uma aprendizagem ideal. Isso também nos ensina os páramos com o seu vídeo hoje. Talvez esta seja uma das principais contribuições da literatura clássica e cristã para os jovens que se preparam ao sacerdote. a lentidão, a lentidão, a sutileza e a delicadeza. Eu apercebi-lhe a profundidade, a trudez e tem essências e muitas outras coisas. Importante. E cito aqui Linde quando fala da biologia. A biologia passa. Esta disciplina ensina a ler bem. Isto é, lentamente, com profundidade, com prudência e precaução. Com segundas intenções, com portas abertas, com dedos e olhos dedicados. Papa Francisco, no número 223 da Christus Bíblia, pensa que não podemos separar formação espiritual da formação cultural. de fato, a igreja sempre quis desenvolver, em prol dos jovens, espaços para a melhor cultura. E não deve desistir de fazer, porque os jovens têm direito a ela. Uma formação sólida serve para superar modelos de vida planais e eternos, que estimulam a perseguir o sucesso a baixo preço, desacreditando os sacrifícios, inculcando a ideia de que o estudo não serve, se não leva imediatamente a algo de completo. A leitura, os melhores autores latinos e gregos dão os jovens a possibilidade de resistir ao mal e exercitar-se o bem. Ulisses, para não ceder ao tanto das manieiras e os pacientes participassem contra os mancheiros, amarrou-se ao mastro da nau e fechou os ouvintes dos companheiros de viagem. Ao contrário, Orfeu, para contrastar o tanto das celeras, fez algo diferente e entoou uma melodia mais bonita que encantou essa voz. Eis o grande valor dos clássicos, uma formação humana realmente construída em bases sólidas. Em outras palavras, os clássicos servem para entender quem somos e aonde chegamos segundo o local e para aqueles que insistem na pergunta para que servem os clássicos, eu estou discutindo nisso, responderia assim, lê os clássicos e enfim é melhor do que não lê os clássicos. Parado, né? E quais as perspectivas futuras das civilidades humanísticas? E aqui é o último ponto da nossa reflexão. Um dos maiores desafios que as línguas clássicas estropeiam, principalmente a partir do século XIX, pensem século XVIII, Revolução Industrial, século XIX, Revolução Industrial, Revolução de Vargas, etc, etc. O advento do positivismo, a afirmação dos Estados nacionais, interprincismo, são os principais inimigos das disciplinas humanísticas. não só do artigo grego, mas em geral de todas as disciplinas humanísticas. Falo aqui, a gente pode colocar a teologia, a filosofia, a história, etc, etc. Um tecnicismo que domina não dentro dos meios de produção material, mas também dos meios de produção intelectual. Mas o que causou o maior dano às disciplinas clássicas foi, certamente, o de escasso com a idade. O tecnicismo é um grande positivista, principalmente do alemão e nas línguas clássicas. Mais que um espírito microdinâmico, enxergou não somente um objeto de estudos científicos, do mesmo modo que um médico anatomista analisa e seleciona cadáveres para descobrir seus mistérios e estudar seu consulgamento, descompondo o corpo em ilusculas partes, sem levar em consideração o sentido da vida e a visão do mundo que monica. Este modelo didático previa o estudo do latim no grego, tendo em consideração apenas o ponto de vista gramatical, prescindindo da leitura dos textos ordinários e do exercício da língua falada e escrita. Ora, todos sabemos da consequência disso. Todos sabemos da consequência disso. Por parte dos alunos, isto criou um desinteresse total das disciplinas humanísticas, pois tornava as almas de latim e padrões extremamente inúteis, gerando no coração do jovem estudante um ódio quase mortal ao latim e ao grego, que, depois de anos e anos de estudo, de horas e horas de dedicação, não conseguia sequer ler o texto simples sem o auxílio de um dicionário, sem ficar totalmente perdido com as determinações. Ah, essa é a terceira determinação, não precisa dar um acusativo, isso aqui, não sei o quê. Por parte dos professores, tal método tornou o ensinamento do latim uma espécie de decodificação de problemas estranhos ao mundo da língua. Eu decorei sempre de ligar os estudos ao mundo real, não só a explicação da língua inteira. Então, por parte dos professores, tal método tornou o ensinamento do latim uma espécie de decodificação de problemas estranhos ao longo da vida e ao contexto. Davam-se aos estudantes regras e mais regras gramaticais, exceções e mais exceções, prescindindo dos textos em na verdade. Tal procedimento teve como resultado a dissolução das disciplinas humanísticas. Digo mais das vezes, gerou o verdadeiro desse encartamento por parte daqueles que as deveriam estudar, relegando o estudo dela aos períodos. Criou-se o mito de que o latim e o grego eram impossíveis de se aprender e que, por isso, deveríamos nos limitar a estudar as regras gramaticais e que isso era útil para o exercício de desenvolvimento da lógica humana. Não se estuda mais a língua, não se estuda lógica. A gente se pensar um pouco, se eu quiser aprender uma língua, eu tenho que estudar a lógica. qualquer um estudo diretamente de lógica, não é? Estudar uma língua não está bom. Nenhuma língua lógica não existe língua lógica. Esse é o princípio da linguística, não existe língua lógica. Deixou-se de lado o verdadeiro tesouro antigo, os textos originais. Passa-se, portanto, do estudo do estudo da língua ao estudo da gramática, entendido em chave positivista. Esta é, em opinião, uma das raízes do adorno das línguas clássicas. Confunde-se o estudo gramatical com o aprendizado de uma língua. Portudo, é sabido que a psicolinguística nos ensina que o aprendizado de uma língua não está ligado ao aprendizado de uma gramática específica, pois a gramática representa uma reflexão anterior à língua. Essa primeira frase ali é do enteliano. Árno desta da Vienópolis, árno gramática. Uma coisa é falar latino, outra coisa é aprendendo gramática. Nenhuma criança aprende a gramática antes de aprender sua própria língua. O que nos faz entender que a língua, como o Kershomsky, é um papel de disposição do cérebro humano, uma espécie básica. Tem a teoria da gramática direcional, né? Isso não significa também que devamos deixar de lado a gramática, mas relativizá-la em função de um aprendizado real, de maneira. Nessa perspectiva, se quisermos dar um futuro para seguir a humanística, devemos olhar para o mundo cultural da tradição pedagógica da igreja, legado de sabedoria e de graça a todas as gerações, passadas e futuras. Essa tradição utilizada até e sempre nas escolas literatórias pode ajudar a resgatar o verdadeiro valor da didática das línguas clássicas do latim do grego no seio das instituições igrejares. Trago aqui o exemplo das histórias dos padres jantuinhos. a companhia de Jesus exerceu por toda a modernidade uma grande influência muito da didática do latim do grego. limitam-me a dizer que os jesuítas deram ao verdadeiro sentido cristão, conjugando a pregação do evangelho à erudição. Nas escolas dos jesuítas, desde o início dos jovens estudantes seguiam um currículo muito denso de leituras dos textos originais greitos e latinos. Usavam ativamente a língua latina como veículo de comunicação escrita e orada. As aulas eram feitas rigorosamente em nativo, mas eram precisam dizer que o latim utilizado pelos patos das mitas era imunitamente o latim clássico, não aquele latim escolático utilizado de faculdade de toda a de Católica. Esse elemento dava ao jovem estudante maiores possibilidades de aceder ao afirma escrita dos antigos escritores. Praticamente, a ratio studiorum previa a leitura de toda a literatura clássica e dos principais patos da igreja. Essa tradição didática, didático-pedalista, erótica dos jeduítas, é sem dúvida um modelo bem-sucedido para a posteridade. Em outra companhia, outros modelos surgiram, inspirados nos jeduítas. Em particular, destaca o modelo utilizado por nós, salesianos. E estou terminando. Por nós, salesianos, no elemento de educação dos jovens às virtudes, através da leitura dos textos originais e do estudo da gramática conjugada à tradição 14 dos padres dos jovens. Isto é, do uso ativo da língua latina nas suas escolas. Este sistema didático, aliás, do sistema pregiativo, produziu bons frutos ao longo da história das escolas salesianas. Por esta razão, em 1964, o Papa Paulo VI, São Paulo VI, delegou aos salesianos o pontificio e o Instituto aos senhores fatidários, ou Faculdade de Letras Cristãs e Clássicas, para a promoção da língua latina e do clássico. Com o meio da redescoberta da didática utilizada desde sempre na Igreja na transmissão do saber. Única capaz de resgatar o sentido original do mundo clássico para a Igreja na atualidade. A Faculdade de Letras dos salesianos, continuando a tradição dos mesmos por amor aos padres da Igreja e aos autores clássicos, única em seu gênero, oferece o seio da Igreja formado uma formação humana clássica capaz de abraçar os mais variados métodos de formação, utilizando o método vivo para o ensinamento latino. Obedecendo ao mandato dos fatos são o nome de três, São Paulo VI, que enxergavam na língua latina um elemento essencial da tradição cristã viva. Comentaram, implementavam o seu estudo e sua promoção por meio do uso ativo da língua latina. Essa era uma das coisas que dizia Paulo VI na Estúdia da Trinidade. e aqui a nossa missão. O futuro do latino e das disciplinas humanísticas depende, portanto, da fidelidade às iniciativas dos santos pausos, que mostram exatamente a direção que devemos tomar. Uma renovada didática da língua latina ou um renovado interesse nas disciplinas humanísticas, em total consonância com a tradição pedagógica da identidade da igreja, alimentando aquela chama que desde sempre ela quis preservar e sabiamente vigiar como um depósito de sabedoria terra. Isso. Obrigado. Obrigado, Padre, pela belíssima exposição ter inserido neste mundo, vamos dizer, os estudos clássicos ou os estudos humanísticos, como é bem assim do outro, são importantes para a nossa formação teológica. Não somente teológica, como também filosófica. Um comentário de nenhum, nós poderemos falar assim, que não se faz teologia sem memória. Memória, eu me refiro a tudo enquanto um itinerário próprio do tempo passado, assim como não se faz para os estudos sem memória. O recurso a memória, a gente poderia dizer que mais do que histórico, ele é epistemológico. No sentido que não estudamos autores clássicos, tanto da filosofia quanto da teologia, ou pensando nos padres da igreja, que são, ou, como dizia, como dizia o ingestim de Roma, de uma filosofia cristã, não necessariamente essa concepção, ou não ainda chamada de teólogos, porque a concepção que se tinha desses grandes estudantes de ideologia de teólogos eram perigos, principalmente na Sagrada Escritura, ou que procuravam interpretar essa Sagrada Escritura. mas que o recurso, então, quando eu falava da memória, é que é fundamentalmente epistemológico. Isso quer dizer que o objeto de pesquisa e que o meio, ou muitas vezes o método, assolados por essas línguas, principalmente grego e latim, nos dão um grande conhecimento. Hoje, com as ciências positivistas, ali, com o século XIX, a partir de alguns campos contos, alguns contos, quer dizer, nós podemos fazer um histórico muito grande de ciência, mas me referi não necessariamente, não, talvez, necessariamente, esse histórico se traduz a uma psicologia. O nosso campo é imprescindível, deixou muito claro para nós o recurso, então, a esses estudos humanísticos. Eu diria, o campo ainda da teologia, e o fazer memória, fazer memória, eu quero dizer, é impossível estudar os padres como Tomás de Quim ou outros medievales sem recorrer à filosofia dele. Nós poderíamos dizer como, de fato, compreender um autor clássico sem ter uma cultura que deu bases a essa escrita, sem desconhecer, claro, o dado da revelação de Deus na experiência espiritual desses grandes autores. mas o não-recurso e não aos clássicos com certeza no mínimo limita a compreensão. E a compreensão não é de um texto, é a própria compreensão do mistério que se deu dentro de uma cultura, dentro de uma cultura do qual até hoje nós vivemos. Então, repito, além, o recurso à memória, além do recurso histórico, é o recurso epistemológico e mais ainda espiritual. não falava nisso, não é o quão importante. Bom, aqui, padre, em razão do tempo, teria até algumas provocações, imagina também os professores, como também os nossos queridos estudantes de teologia a fazer aqui ao senhor fornecer essa belíssima exposição. Mas, em razão do tempo, nós teremos que ir finalizando a nossa essa nossa aula inaugural, essa conferência, até mesmo em respeito aos horários que todos têm, quase todos aqui vêm de casa de formação, e a gente sabe que o horário também é clássico e é sagrado, nas casas religióticas. Ele é muito humanístico, inclusive, o horário de almoço. Então, gente, mais uma vez, eu vou finalizar, porém, antes, eu queria uma salva de palmas muito grande ao nosso professor, ao nosso professor, ao nosso professor. Obrigado. Como falei, nós iniciamos com muito brilhantismo o nosso ano acadêmico, com a presença do padre José Luiz, com toda a sua bagagem, que aqui ele traz acadêmica, como também de uma instituição com a nossa filiagem, que é a Pontifícia Salesiana de Roma. Então, isso fortifica ainda mais esse nosso trabalho e queremos, com certeza, dar mais curso a tudo isso, né? Agradeço a cada um de vocês por essa aula inaugural. A partir de amanhã, a notícia que é tão boa quanto a de hoje, aula normal. Logo, as oitias, com os professores, os professores estarão aguardando vocês, a apresentação de um ano de cinco. Para o pessoal do primeiro ano, claro, além da aula normal, a gente tem a apresentação do curso, da matriz curricular, nas atividades que vocês desenvolverão ao longo do semestre diretivo. Aos formadores que aqui estão, até o final de semana, eu irei apresentar pelo WhatsApp, como nós somos clássicos modernos ao mesmo tempo, uma proposta de coordenação com os formadores. Esse encontro não tem a pretensão de falar dos teólogos, dos estudantes, não é isso. É para nós refletirmos, e aí o padre Damásio irá nos ajudar, de pensar a teologia e a enquanto itinerário formativo para os estudantes que estão todos. O padre Damásio fez uma reflexão com os professores, com o colegiado, apresentando as duas diretrizes, alguns desafios da formação teológica no dia de hoje. E queremos refletir com os formadores para que também estejam lá o rumo, e isso tem um impacto também no campo acadêmico. Então, logo eu irei apresentar a nossa pretensão de termos um encontro com os formadores no primeiro semestre e outro encontro no segundo semestre. Refletindo ao tema de grande interesse e como também partilhando a nossa experiência acadêmica aqui no Rio Grande do Sul. Traduzindo tudo isso é desejando que os formadores se façam presentes no nosso curso de ideologia. Claro, os professores diariamente estão aqui, pessoal e colaboradores, etc., mas também os formadores fazem parte da nossa comunidade educativa. Nosso bom, então, obrigado, padre, obrigado aos formadores, aos professores, aos alunos, e eu queria chamar o padre da base que nos dê a bênção final para concluir este nosso momento de aula na hora. Por favor. agradecer mais uma vez ao professor que nos dê a bênção que nos dê a bênção. Ave Maria. Espírito Santo. Amém. Boa ano para todos nós. Obrigado. Obrigado. Vitória. Agradecemos também ao pessoal de Lorena, que esteve conosco até agora. Estou encerrando esta reunião. Agradecemos também ao pessoal de Lorena.